Atenção, gostaria de mandar um abraço aqui para uns calanguinhos amigos nossos aqui, só para não esquecer de mandar um abraço para o Hugo, da dupla Hugo Testa e Jeromão, lá de Mandaguari. Um abraço para o Hugo Testa aí e também para Camila, Juliano, Eduardo Pinta e o Ladimo. É, eu conheci essa rapaziada aqui lá no Porto Rico no final de semana. E esse Hugo Testa aqui, embora seja dentista, é um ótimo mecânico, que ele salvou nós lá. A canoa quebrou, ele foi lá e resolveu o problema, né, Hugão? Um abraço, é o Hugo Testa, ele faz, tem uma dupla lá, ele e o Jeromão, lá em Mandaguari. Eu vou lançar eles aí nacionalmente agora, viu, Hugo? E para compensar esse trabalho que você fez lá na canoa que quebrou. Se não fosse ele, ele estava lá até hoje, porque resgate não apareceu lá para ninguém, né? Tá certo, um abraço para vocês aí. Gente boa, oportunidade não vai faltar para a gente voltar a se ver aí, tá bom? Um abraço.